Olha, talvez alguém vai dizer pra você, pra que pagar preço desse jeito? Pra que ficar de seis a seis sem comer e sem beber? Pra que isso, sacrifício de tolo? Mentira, é mentira. Isso é conversa de alguns pregadores que é preguiçoso, não tem coragem de jejuar, pagar preço, só quer pregar, pregar, palavra, 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 e aí não adianta, sabe por quê? Porque não adianta ter a lamparina se não tem azeite, entendeu? Não adianta você pregar, pregar muito se não tem um são, não tem sinais, não tem maravilha. O pregador tem que pregar e os sinais de Deus acontecer através da palavra. Enquanto o pregador tá pregando, pessoas estão sendo curadas, libertas, transformadas, pessoas durante a palavra estão se rendendo a Jesus. Não adianta ter lamparina sem azeite, tem que ter a lamparina, mas tem que ter o azeite e azeite de reserva, e só tem isso se jejumar e orar. Vamos pagar preço, sem comer e sem beber, é isso mesmo. Talvez, igreja, você me pergunta, por que, cantora, nós temos que fazer uma campanha de sete dias sem comer e sem beber de seis da manhã a seis da noite? Por que tem que ficar o dia inteiro com fome? Bem, tem certo tipo de batalha que o inimigo levanta contra você e você só vence essa batalha no jejum, na oração, tá? Outra coisa, igreja, eu também tô cansada demais de ir pras agendas, pras igrejas cantar, pregar, e não ver salvação de alma, não ver cura, milagre, libertação, eu quero ver mais. O que eu tenho visto é muito pouco. Eu quero mais de Deus, eu quero milagre, eu quero sinais, eu quero maravilha, eu quero pentecoste, avivamento, salvação de alma. Eu quero ver acontecer coisa grande na igreja. As igrejas ultimamente tá fria, nós precisamos sacudir a igreja através do pentecoste, da oração, do jejum, enfim, gente.